A sua banda de sobreviventes não é um combate para os mortos maraudos. A morte está chegando. O que você pode fazer agora é postar isso. O que você pode fazer agora é um combate para os mortos maraudos. O que você pode fazer agora é um combate para os mortos maraudos. Você tem um combate para os mortos maraudos. Isso ainda não começou. Os infectados estão próximos agora. O que você pode fazer agora? O que você pode fazer agora? O que você pode fazer agora é um combate para os mortos maraudos. O que você pode fazer agora é um combate para os mortos maraudos. O que você pode fazer agora é um combate para os mortos maraudos. O que você pode fazer agora é um combate para os mortos maraudos. O que você pode fazer agora é um combate para os mortos maraudos. O que você pode fazer agora é um combate para os mortos maraudos. Não se preocupe. Isso tudo vai acontecer. O que você pode fazer agora é um combate para os mortos maraudos. O que você pode fazer agora é um combate para os mortos maraudos. O que você pode fazer agora é um combate para os mortos maraudos. O que você pode fazer agora é um combate para os mortos maraudos. Ah! Ah! Double off, David. If you only knew what lay ahead. Os sonhos dos mortos não podem nunca ser silenciados. Há uma nova arma, se você puder chegar lá. Os sonhos dos mortos não podem nunca ser silenciados. Os sonhos dos mortos não podem nunca ser silenciados. Os sonhos dos mortos não podem nunca ser silenciados. Você tem que ter deus de morte, seu alí. Isso só pode ficar pior para você agora. Não. 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 Você ainda está morrendo. As amiguinas estão chegando nas ruas. Você é tão louco como um perigo. A nova arma está disponível. Slugs loaded. A nova arma está caído. A nova arma está caído. A nova arma está caído. A CIDADE NO BRASIL 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 Se agradeçam-se, eles estão chegando a lutar do inferno. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é isso?